em discussão a sua palavra senhor presidente vereador Lucas então não vereador Lucas porque naquele momento que a vereadora Rosa pediu não tinha aberto ainda a discussão mas vai ter o seu momento vereador Lucas com a palavra obrigado então eh nós estamos solicitando esse pedido que requer a baixa do processo 209 e é importante acho que historicizar do que que trata o projeto eh 209 esse projeto veio pra essa casa em abril eh desculpem em dezembro de 2020 né eh como um projeto de lei orgânica alterando o artigo 192 parágrafo primeiro segundo e terceiro retirando uma função extremamente importante do compac que é o conselho municipal do patrimônio histórico e cultural antes nós conversávamos aqui falávamos sobre a maesa e tantas ou tantos outros espaços do município espaços físicos eh físicos eh paisagens urbanísticos e que tiveram o seu patrimônio seu valor histórico identitário cuidado e resguardado também pelo compac nós temos no poder público o DIPAC que é um departamento específico que atua também nessa área mas o conselho é o espaço de representação da da das entidades da sociedade civil e do poder executivo e na nossa compreensão qualquer mudança que incorra ou que altere a função de um conselho municipal ela precisa passar pela discussão pelo diálogo com os representantes desse conselho eu conversei ontem com a doutora Ana Ana Carla Gava que representa a OAB e é presidenta do compac e falava da preocupação que essa alteração na lei orgânica trará então o nosso pedido de baixa eh nesse processo ele tem como objetivo principal garantir que o compac seja consultado na medida que nós teremos uma alteração na lei orgânica no que se refere né ao parecer que o conselho municipal de patrimônio histórico e cultural precisa né eh exará quando das eh 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 demolições de prédios públicos particulares igrejas capelas monumentos obras estátuas praças e cemitérios e outras intervenções que passam pelo conselho em que os conselheiros né através eh da da sua representatividade das entidades que fazem parte do do diálogo que é construído lá no conselho estabelecem um parecer e vão se manifestar já que o conselho é um espaço que foi criado e construído pra esse fim então o senhor presidente o objetivo dessa solicitação de baixa como eu disse é e surge de uma demanda do compac e de representantes de entidades que participam do compac e solicitam de que sejam consultados sobre uma mudança tão tão importante que a pequena né um conselho municipal de tamanha relevância que cuida da memória da história do patrimônio histórico e da identidade da nossa cidade então em razão disso que nós eh solicitamos a baixa nesse processo pra uma análise criteriosa que envolve que envolva a todos os envolvidos obrigado senhor presidente próxima escrita vereadora e aí